Numa prova de matemática, com 35 questões, Marluce acertou 3 quintos e Arthur 5 sétimos. Arthur acertou a mais que Marluce... Estaremos resolvendo mais uma questão, mais uma frações. Então, com 35 questões, Marluce acertou 3 quintos. Então, nós vamos encontrar 3 quintos de 35. Dessa vez, vamos fazer de uma forma diferente. Em vez de multiplicar 35 por 3, aqui debaixo 35 tem 1, e multiplicar 1 por 35, nós vamos fazer essa divisãozinha aqui antes. Na matemática, nós podemos proceder dessa maneira. Não importa se eu vou fazer primeiro a multiplicação ou primeiro a divisão. Acaba dando tudo a mesma coisa. Isso aqui facilita muito para quem está estudando para concurso, quem pega esses macetes. Então, eu vou dividir 35 por 5, vai dar 7. 7 vezes 3, 21. Se você fizer 35 vezes 5 e dividir por 5, o final também vai dar 21. Então, se ela acertou 3 quintos, ela acertou 21 questões. Basta também você verificar que 1 quinto, a quinta parte de 35, você pegar 35 dividido por 5, dá 7. E daí você multiplica por 3 e encontra o 21. Arthur acertou 5 sétimos. Então, nós vamos primeiro achar um sétimo. Como? A gente vai fazer essa divisão aqui. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então, quantas questões Arthur acertou a mais do que Marluz? 25 menos 21, 24 questões. Portanto, ficou a resposta. Letra D. Justo construiu sua casa em 3 sétimos do seu lote. Dias depois, plantou frutas em 1 terço do restante. A fração do terreno que foi destinado ao plantio de frutas é igual a... Pronto. Vamos para mais uma questão de frações. E aqui diz que Augusto construiu em 3 sétimos do seu lote. Ele utilizou 3 partes de um total de 7 para construir. Quantas partes sobrou? O lote todo é representado pela fração 7 sobre 7. Sempre a totalidade daquilo que nós estamos trabalhando se representa pela fração que tem a mesma parte embaixo e em cima. Então, 7 sétimos representa todo o lado. E ele construiu em 3 sétimos. Então, faltou quanto? Sobrou quanto do lote que não foi construído? 4 sétimos. E aí diz que ele utilizou... Plantou frutas, né? E 1 terço daquilo que sobrou. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos multiplicar 1 terço por... Nós vamos encontrar a terça parte de 4 sétimos. Então, basta multiplicar 1 terço por 4 sétimos. Multiplicação de frações, né? 1 por 4 dá 4. 3 por 7 dá 21. Então, multiplica. Frações da seguinte forma. Parte de cima pela parte de cima e parte de baixo pela parte de baixo. Portanto, ficou a letra A. Bacana? Se esses vídeos estão te ajudando, nós estamos te ajudando através desses vídeos. Se esses vídeos estiverem te ajudando, então ajude-nos também, né? Dando like aí. Isso faz com que o nosso vídeo suba aí no ranking do YouTube, né? Se inscreva no canal. Compartilhe. Então, nós estaremos resolvendo agora mais uma questão aí de frações, né? E essa questão, ela é muito especial, certo? Então, é uma questão assim que nós resolvemos ela de uma forma diferente que a maioria dos professores resolve. Então, essa questão, ela diz assim, né? Que uma família, 1 terço dela são homens. Então, aqui, ó. A terça parte dessa família são homens. A quarta parte dessa família são mulheres. E aí, um detalhe. O que está faltando, né? Porque não tem como uma família ter, em relação à questão de membros da família, não tem como ter outra coisa a não ser crianças. Homens, mulheres e crianças. Então, subentende-se que aquilo que está faltando ali são a parte das crianças, né? Então, nós vamos somar 1 terço mais 1 quarto. E aí, dá para multiplicar, né? Sendo que você for somar frações, se você multiplicar, quando as partes de baixo é igual, não há necessidade de multiplicar. Mas, quando as partes de baixo são diferentes, ou você tira o mínimo, ou você multiplica, ó. 3 vezes 4, 12. Aí, você faz 12 dividido por 3, dá 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 1, 3. Ou você multiplica, tipo, cruzado aqui, para encontrar a parte de cima. 4 vezes 1, 4. E 3 vezes 1, 3. Somando 4 mais 3, dá 7. 7 e 12 avos. Então, somando 1 terço mais 1 quarto, dá 7 partes, um total de 12. Para completar toda a família, né? Está faltando 5 partes das 12. Então, no total de 12, nós temos 7 partes que representam o homem, os homens e as mulheres. Então, subentende-se que a parte das crianças é 5 partes de 12. Por quê? Porque se eu pegar a fração que representa a totalidade, né? Que, no caso, a fração que representa a totalidade da família, é aquela fração que tem a mesma parte de baixo, igual a de cima, que é 12 sobre 12. Menos 7 partes sobre 12, nós vamos ter 5 sobre 12. Essas 5 partes sobre 12 representam 25 crianças, né? Representam as crianças. Então, se, veja bem, se 5 partes da família representam 25, uma parte vai representar 5. Por quê? Se eu pegar essas 25, né? Aqui nós temos 5 partes de 12 que estão representando 25. Então, 25 dividido por 5 dá 5. Então, quer dizer que se 5 partes representam 25, uma partezinha representa quanto? 5. Aí, basta nós multiplicarmos, né? Por 12, para achar quantas pessoas tem nessa família, né? Se uma partezinha é 5, então quer dizer que 12 partezinhas serão 60 pessoas no total, certo? Então, ficou a letra C. Resposta, letra C, pessoal. Até a próxima questão. Se 3 sétimos de uma estrada corresponde a 90 quilômetros, qual o comprimento dessa estrada? Pronto, estaremos resolvendo para você mais uma questão aí de frações. E nessa questão, ela diz assim, né? Que se 3 sétimos, 3 sétimos de uma estrada corresponde a 90 quilômetros, qual o comprimento dessa estrada? Então, imagina assim, ele dá 3 partes, né? Como se essa questão vai ser resolvida até nós fazendo um desenho aqui, ó. Se nós dividimos aí em 7 partes, eu acho bastante interessante fazer assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, veja bem, se 3 partezinhas correspondem a 90, então, obviamente, cada partezinha dessa aqui é 30, né? Porque se nós fizermos 90, já está aqui, né? 90 dividido por 3 dá 30. Então, vai ser 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. Então, se 3 partes correspondem a 90, então, cada partezinha representa 30, né? E aí, se cada partezinha dessa tem 30, no final das pontas, que é o que ele pede, né? Quanto que vai ter, ele pede qual o comprimento dessa estrada, aí vai dar o quê? 210, basta fazer 30, né? Vezes 7, que vai dar 210. Então, facilmente, dá para resolver essa questão com esse tipo de esquema aqui, né? Aqui, essa parte aqui representa os 3 sétimos, né? E essa outra parte aqui representa os 4 sétimos, né? E toda ela representa os 7 sétimos. Mas, perceba, algemicamente, outra lógica. Se 3 sétimos equivalem ao bem, então, 1 sétimo. 1 sétimo é uma parte. Se 3 partes correspondem a 90, está pegando a ideia? Uma partezinha vai ser 90 sobre 3, que vai dar 30. Então, 7 partes, se uma parte é 30, olha o raciocínio da coisa. Uma parte é 30. Quanto representa 7 partes? Basta você pegar esse 30 e multiplicar pelo certo, que vai dar quanto? 210, tá? Então, ficou ali a letra B, né? Pessoal, vocês podem acompanhar lá nesse blog aqui. Nós temos um blog, matemáticaboa.com.br. Lá tem muitas questões, né? Você entrar lá nesse site, nesse blog, de cada você vai ver lá, né? Na primeira página. Nós temos, eu creio que, mais de 300, muito mais do que isso, questões, todas elas resolvidas para vocês. E se você aí quer ser bom em matemática, você precisa resolver muitas questões, né? Por exemplo, nós estamos fazendo aí, não sei se vocês estão acompanhando os vídeos nossos, nós estamos fazendo aí uma bateria, nós queremos fazer aí uma bateria de mais ou menos uns 50 questões e frações. Então, se você quer ser uma pessoa que domina a matemática, você tem que estudar a matemática básica, né? E quantas questões tem que estudar a matemática básica? Uma 5 mil. Tem pessoas que acham, assim, tem uma ideia errada, né? Então, precisa resolver umas 200 de porcentagem, umas 200 de frações, umas 200 de equações, né? Umas 200 dessa parte de MMC. E é assim que a pessoa vai despertando, tá? Então, se esse vídeo aí te ajudou, dá um like aí. Se tem o nosso canal. Até a próxima questão. Automóvel já percorreu 2 quintos da distância entre duas cidades. Resta ainda percorrer 60 quilômetros. Qual é a distância entre essas cidades? Bom, estaremos resolvendo mais uma questão. aí, de frações, né? E nessa questão, nessa questão diz assim, que um automóvel já percorreu 2 quintos. Então, o automóvel já percorreu esses 2 quintos da distância entre duas cidades. A ideia é assim, se ele percorreu 2 quintos, quer dizer, ele percorreu 2 partes, um total de 5, tem 5 partes para ele percorrer. Essa que é a ideia. Tem 5 partes para ele percorrer. Ele já percorreu 2 dessas 5 partes. Então, quantas partes está faltando para ele percorrer? Então, se a estrada foi dividida em 5 partes, o total da estrada é 5 partes, um total de 5. Nós vamos diminuir de 2 partes, um total de 5, como que diminui? 3 mil frações, né? Você conserva a parte de baixo e subtrair a parte de 5. Então, 5 quintos menos 2 quintos vai ficar 3 quintos. E esses 3 quintos, está dizendo aí na questão, intuitivamente, né? Ele está falando assim, resta ainda 60 quilômetros. Ele percorreu 2 partes, está faltando 3 partes, e essas 3 partes correspondem aos 60 quilômetros. Então, veja bem, se essas 3 partes, eu fiz um retângulo aqui e dividi-o em 5 partezinhas. Se essas 3 partes correspondem aos 60 quilômetros, então, obviamente, cada partezinha dessas 3, né? Porque ele já percorreu 2 partes, está faltando 3, e essas 3 representam 60 quilômetros, então, cada partezinha representa 20, né? Então, cada parte dessas 5 representa 20. Algebricamente, nós podemos pensar assim também. Se 3 partes equivalem a 60, uma parte, 3 partes equivalem a 60. Então, uma parte dessas 5 corresponde a 60 dividido por 3, que vai dar o quê? 20. E como eu quero os 5 quintos, então, basta eu pegar esse 20 e multiplicar por 5. Por quê? Porque se uma parte corresponde a 20, 5 partes vai corresponder 5 vezes mais, ou seja, 20 vezes 5. E vai dar um total de 100. Bacana? 2 terços de uma peça de fazenda custaram 98 reais. Qual será o valor de 4 quintos da mesma? Vamos juntos resolver mais uma questão de frações. Nessa questão, diz que 2 terços de uma peça custam 98 reais. A grande ideia aqui, o raciocínio, é nós percebermos que se 2 terços custam 98 reais, 1 terço, que é uma parte, uma parte vai custar 49 reais, porque basta eu pegar e dividir esse 98 por 2. Então, você pode perceber assim, você tem aqui um algo, vamos supor que este petango aqui, represente, essa peça, e aí nós temos que duas partes, duas partes dessa peça, são os 98 reais. Se duas partes são 98 reais, quanto que é uma partezinha? Uma partezinha só pode ser 49, né? Essa que é a ideia. E quanto vai ter a peça toda, quanto vai custar, se duas partes custam 98, cada partezinha vai custar 49. Então, essa outra partezinha também vai custar 49. Então, toda a peça, que é 3 partes de 3, vai custar 49 vezes 3, porque cada parte que a gente dividiu vai custar 49 reais. Nós fizemos a conta aqui, 49 vezes 3, nós fizemos a conta e deu 147, 3 vezes 9, dá 27, vai 2, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, então deu 147. Então, essa peça toda custa 147 reais, então quanto que é 4 quintos disso daí, né? Que foi o que ele perguntou, qual será o valor de 4 quintos da peça? Então, aí nós vamos fazer o que? Nós vamos multiplicar para achar 4 quintos de uma peça, né? Lembrando que aqui embaixo tem 1, é como se tivesse 1 ali embaixo, então nós fazemos como? Nós multiplicamos a parte de cima pela parte de cima e aqui embaixo é 1, né? Não parece, mas tem 1 ali. Então, 140 vezes 4, 147 vezes 4, nós temos a conta aqui do lado, deu 588, né? Que é o 5, 588, aí vamos dividir, né? Porque 1 vezes 5 é 5, 588, dividido por 5, dá 117,6. Nós fizemos a continha aí, você pode fazer manualmente, né? Ou pela calculadora, bacana? Pessoal, se esses vídeos aí, se essas questões, né? Estão sendo importantes para você, eu confesso que está dando um certo trabalho, né? Nós estamos fazendo isso por você, que você possa compartilhar aí para nós, né? Que você possa dar like se estiver gostando. Se também não estiver gostando, sem medo nenhum, dê um joinha aí até para a gente ter uma ideia, né? De como está sendo o nosso trabalho, né? Então, fiquem todos com Deus. Até a próxima questão. Então, nesta próxima questão, primeiramente, nós vamos encontrar a terça parte de 4 quintos. Na verdade, a terça parte de 4 quintos é pegar 4 quintos e dividir por 3. Lembrando que aqui embaixo tem o número 1. Então, nós vamos transformar, porque como que é feito divisão de frações? Nós vamos transformar essa divisão em uma multiplicação. Conservamos a primeira fração e multiplicamos. Nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração. Qual é o inverso de 3 sobre 1? É um terço. E aí, multiplicação nós temos já feito aí nos vídeos anteriores, né? Basta multiplicar a parte de cima pela parte de cima e a de baixo pela de baixo. Você pode também fazer a multiplicação de frações simplesmente, a divisão, aliás, você pode fazer a divisão de frações simplesmente multiplicando na diagonal 4 vezes 1 dá 4 e 5 vezes 3 dá 15, tá? Agora nós vamos encontrar a metade dos dois cétimos. Metade dos dois cétimos basta, sempre que nós queremos encontrar a metade de um número, basta nós pegarmos este número e dividir por 2. 2, 2, 7 dividido por 2 vai ser, nós vamos fazer aquele esquema, né? Lembrando que aqui embaixo tem 1. Aí conservamos a primeira fração, transformamos de divisão na multiplicação e invertemos esta fração que vem depois da divisão. Aqui nós podemos perceber que esse 2 ele está aqui em cima multiplicando, né? E esse 2 está dividindo. Então nós simplesmente cancelamos, né? Nós podemos cancelar esse 2 com esse 2. E aí fica simplesmente, quando cancela, fica 1, né? 1 vezes 1, 1, 7 vezes 1, 7. Bacana? A terça parte de 4 quintos é 4 sobre 15. Metade de dois cétimos dá um cétimo. Aí agora nós vamos fazer o quê? Na questão pede para dividir a terça parte de 4 quintos pela metade de dois cétimos. Como que nós vamos proceder? Armamos aqui a divisão. E aí nós fazemos o quê? Transformamos esta divisão em uma multiplicação. 4 vezes 7, 28, 15 vezes 1, 15. Se você multiplicar assim cruzado também dá certo. 7 vezes 4, 28, 15 vezes 1, 15. Certo? Bacana? Um negociador vendeu 3 quintos de uma peça de fazenda e ainda lhe restaram 32 metros. Qual? Quanto media essa peça? Vamos resolver mais uma questão aí juntos, né? E nessa questão, ele diz que o negociador vendeu 3 quintos de uma fazenda e lhe restaram 32 metros. Então, ele vendeu 3 quintos. Se ele vendeu 3 quintos, é porque ele tinha 5 quintos. Quer dizer, ele vendeu, a ideia era assim. Ele vendeu 3 partes, ele vendeu 3 partes de um total de 5. É porque o total é 5, sempre era assim. Para mim, saber, se ele vendeu 3 partes de um total de 5, então, sobrou 2 partes, porque ele tinha 5 partes. 5 partes representam a totalidade da fração. Como que eu subtraio as frações? Mantém a parte de baixo, subtraio 5 menos 3, 2, né? Então, essas duas partes de um total de 5, representam 32, 32 metros. Eu sempre gosto de fazer o metângulo assim, representando as 5 partes, ou a quantidade de partes que tem na questão de estado. No caso aqui, nós estaremos fazendo o metângulo, com 5 partes, e 2 partes representam 32. Se 2 partes representam 32, é que cada partezinha tem 16. Pegou a ideia da coisa? Olha, ele vendeu 3 partes, ele gastou, ele vendeu 3 partes, nesse total de 5. Então, ele já vendeu 3 partes, sobrou 2. Cada parte dessa equivale a 16 metros, porque o total deu 32. Aí, ele pergunta, quanto medir essa peça? Então, cada partezinha desse aqui é 16. Quando a gente descobre uma partezinha, por isso que nós fazemos esse raciocínio lógico. Se duas partes de 5 é 32 metros, uma parte de 5 só pode ser 16 metros. Por quê? Porque se duas partes têm 32, uma partezinha vai ser 32 dividido por 2, que vai dar 16. Se eu quero encontrar quantos metros tinha a parte toda, eu vou fazer 16 vezes 5, e no caso vai dar 80 metros. Basta você somar com isso aqui, que você vai chegar nos 80 metros. Basta você somar que vai chegar. Bacana, pessoal! Nos ajuda aí, ajuda esse vídeo aí, subir aí no ranking do YouTube, dando um like aí. Se inscreva no nosso canal. Um estudante gastou dois sétimos do seu dinheiro numa compra de material escolar. Depois tornou a gastar mais 3 quintos. E ainda lhe restaram 10 reais. Quanto possuía esse estudante? Estaremos resolvendo mais uma questão de frações. Nesta questão, ela diz que o estudante gastou dois sétimos, está aqui, dois sétimos do seu dinheiro numa compra de material escolar. Depois ele gastou 3 quintos e ainda restaram 10 reais. Primeiramente, nós vamos em busca da fração que representa essas duas compras que ele fez. Então, o mínimo, geralmente, quando se trabalha com frações, com a parte de baixo diferente, você tira o mínimo. Mas se você multiplicar, se os valores forem diferentes, se for igual, não tem por que multiplicar, porque a fração só dá para somar se a parte de baixo for igual, você mantém a parte de baixo e soma a parte de cima, na questão de soma. Mas se são diferentes, ou você tira o mínimo ou você faz esse modo, multiplica. 7 vezes 5, 35. Você faz 35 dividido por 7 dá 5, 5 vezes 2 dá 10. 35 dividido por 5 dá 7, 7 vezes 3 dá 21. Ou basta você multiplicar aqui também cruzado, para achar a parte de 5. 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 7 dá 21. Somando 10 mais 21 dá 31. Então, quer dizer que esses gastos que ele teve nas compras, equivale a 31 parte de um total de 35 partes. Então, é como se ele, o que ele tivesse fosse dividido em 35, se fosse dividido em 35 partes, ele teria gasto 31 partes. Então, quantas partes sobrou do que ele tinha? Eu pego 35 partes que ele tinha no início, diminui de 31 partes, em 35. Então, conserva a parte de baixo da subtração de frações e subtraia a parte de cima. Então, equivale, esses 10 reais, equivale a 4 partes. Se 10 reais equivale a 4 partes, nós dividimos aqui 10 por 4, que é 2,5. Mas nem precisa dividir, né? Se você pegar a metade de 10 é 5, a metade de 5 é 2,5. Então, 10 dividido por 4, daria 2,5. Cada partezinha, cada partezinha dessas 35 é 2,5. Então, nós vamos fazer o quê? 35 vezes 2,5, para nós encontrarmos o valor final, né? Nós fizemos a multiplicação aqui, ó. Aí, deu 87,50. Então, a resposta é a questão 87,50. Uma pessoa gastou um quinto do que tinha, a seguir metade do que lhe sobrou, e depois 600 reais. Ficou com 600 reais. Quanto tinha, primitivamente? Pronto. Uma questão bacana mesmo, é essa questão aqui, né? Que diz nessa questão. Que uma pessoa gastou, ela gastou um quinto do que tinha. Então, nós fizemos aqui um retângulo, representando tudo que a pessoa tinha. Tudo que a pessoa tinha para representar nesse retângulo. Ela gastou um quinto, então ela gastou essa parte aqui. Depois, ela gastou mais dois quintos. Na verdade, nós chegamos à conclusão de ter dois quintos, porque está falando que ele gastou metade do que sobrou. Então, se nós ocupamos um retângulo desse, tem cinco, né? Nós usamos um. Daí, depois, diz que ele gastou metade do que sobrou. Então, sobrou quatro partes de cinco. Se ele gastou metade, ele gastou mais duas. Aí, olha que interessante. Depois, diz assim, e depois, seiscentos reais. Aí, ele gastou seiscentos reais e ficou seiscentos reais, né? Então, como ele gastou seiscentos e ainda restou seiscentos, a gente chega à conclusão que esses outros dois quadradinhos vão ser preenchidos, esses retângulos, né? Vão ser preenchidos com o valor seiscentos. seiscentos, porque é um valor que é igual ao outro. Se for diferente, nós não poderíamos fazer isso. Mas, como o que ele gastou e o que sobrou no final é igual, a gente chega à conclusão que seiscentos reais é uma parte de cinco, ou seja, é um desses retângulos. E aí, ele pergunta no final, quanto tinha primitivamente? Agora, ficou fácil, né? Como cada retângulo representa a mesma quantidade, quantidade em reais, né? Então, basta eu pegar seiscentos e multiplicar por cinco. E aí, de uma maneira rápida, nós encontramos a resposta que ele tinha o quê? Três mil reais. Então, a resposta é três mil reais, era a quantidade que ele tinha antes. Então, essas questões da forma que nós fizemos aqui, não é uma forma muito usual. Geralmente, as pessoas trabalham mesmo na situaçãozinha, né? E se você pensar dessa maneira, você vai conseguir resolver muitas questões aí de concurso público, né? Eu considero essa maneira que nós estamos resolvendo de uma maneira mais nova, né? Ela mexe mais com o nosso raciocínio lógico, certo? Gente, se essas questões aí estão ajudando vocês, né? Confesso que está dando um trabalho, né? Um bom trabalho para nós fazermos ela. E eu acredito que é uma troca, né? Nós estamos ajudando aí vocês, né? E que vocês nos ajudem. Toda vez que você dá um like, uma das coisas mais importantes, porque todo youtuber aí pede like, porque o like faz com que o nosso vídeo, né? Ele cresça aí no ranking do YouTube. Mas só dê esse like se realmente foi algo importante para você. Se não foi importante esse vídeo, dá um dislike aí, né? E agora vai aparecer aí um vídeo, né? Vai ter um vídeo aí da Palavra de Deus. Fique à vontade aí de estar assistindo, né? Que Deus te abençoe. Em Lucas, capítulo 6, versículo 31, está escrito, Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento, né? Então, tinha umas pessoas ali criticando Jesus, né? Porque ele bebia, ele comia, juntamente ali com os cobradores de impostos, né? Que na época eram vistos como uma das piores espécies de pecadores, porque eles usavam do roubo, né? E Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, né? E sim os enfermos. Então, ele veio não para chamar os justos, né? E sim os pecadores ao arrependimento. Se você se considera um pecador, se você se considera um homem perdido, né? Jesus veio para salvar o que havia se perdido. Quanto mais distante você está de Deus, né? Maior é o chamado, maior é o clamor de Jesus para que você venha se arrepender e venha ter, novamente, estar aos braços, venha estar na presença dele, né? Então, há pessoas que têm medo de chegar até Deus, até Jesus, por causa dos grandes erros, mas deveria ser o contrário. Quanto mais errado, quanto mais sujo você estiver, né? Aí você precisa vir até Jesus para se limpar, né? Para viver, para passar a ter uma vida diferente na presença dele. Que Deus te abençoe e que cada dia mais nós possamos estar na presença do nosso Deus.